Se você é daquele tipo de pessoa que gosta muito de desenhar, assim como eu também gosto, mas você fala que não nasceu com o dom do desenho, bom, seus problemas acabaram porque hoje mesmo você pode aprender a desenhar o seu personagem favorito e até mesmo criar os seus próprios personagens usando o método fanart 2.0. Aproveita essa oportunidade porque eu lembro que quando eu queria aprender todos esses métodos na minha época, cara, era muito caro um curso de desenho, custava mais ou menos uns 200 reais pra lá. Vou deixar o link pra vocês aí na descrição e também no comentário fixado pra facilitar a vida de vocês. Vocês podem clicar e aí vocês vão visitar a página pra vocês conhecerem todos os métodos que esse curso lhe oferece. E nisso você vai encontrar com um preço muito acessível. Se você quiser saber, é só clicar no link que tá aí no primeiro comentário fixado, beleza? Com certeza! Salve, Muitos Beleza! Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E galera, estou trazendo pra vocês agora um dos vídeos que foram mais pedidos esses dias e é lá do nosso querido e-mail do narrador Piroleta. Melhores memes do Tua Game Mano 10 Minutos de Memes Parte 15. E estarei vindo com vocês naquele vídeo que eu me dissei pra vocês verem as minhas reações aqui nesse cenário novo, né? Que eu tô ficando rico, então eu já mudei de casa. É trabalhar de agente assim. Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscrevam no canal, ativem o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E o jeito eu vou ficar feliz agora, porque a espada do negão tá mais próxima de você agora pra você beijar à vontade aí e continuem me dando visualizações e, é claro, me engajando nos comentários, né? Que quando você comenta, você engaja no canal. Então, olha, muito obrigado, hater. E depois de você já sabe o esquema, né? O friozinho tá gostoso, mas dá pra você nadar com o nosso querido e amado tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro reaction, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Alexandre Mária Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar, eu falei, peguei, mano, o negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. E aí, pessoal, eu sou do Memes e Imagens e eu tô aqui pra anunciar que nós estamos com uma parceria com o canal que vos assiste, o narrador Piruleta. Eu vou deixar passando um trecho dos nossos vídeos a seguir e, se vocês gostarem, se inscrevam lá. O link do Memes e Imagens tá na descrição e nos comentários fixados. Vai lá pra ganhar um salve nos próximos vídeos. Seja bem-vindo ao Memes e Imagens. Quarta Guerra Ninja rolando e o segurante de Konoha soltando o Beyblade. Mano, bora subir lá no pau de sebo pra ganhar dinheiro? Subir aonde, doido? No pau de sebo, pô. O pau de sebo lá, velho, que tem que subir um cara em cima do outro, ficar um em cima do outro, tá ligado? Abraçado no pau. Você tá ficando doido? Isso, só pode tentar você queimando ele. Queima ou não queima? Oi? Cinderela, né? Caramba, o que você tá fazendo por aqui? Oh! Eu tava aqui procurando meu cavalo para dar uma cavalgada. Eu perguntei dele. Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Tu tá ficando doido gay, não, mano. Ele é o Gamer! Glócio pra vocês. É algum problema? Não, nenhum. Eu fico brilhando depois. Você já parou de falar com um amigo seu por causa de alguma garota? Sim, toda semana eu ia na casa de um amigo meu pra mamar a f*** dele, daí ele começou a namorar e a gente parou de falar. No baile nós é mídia, no baile me a nova parola, f***. Epa! Com certeza, epa! Por esquerda eu vou, na outra rua, sabe eu f***, como é queima azul. Ai, mano. Falgaio, porque ele joga isso daí, cara? Porque meu computador é uma m***a. Vem cá, vou segurar no salpichão. Esqueci o nome desse moleque, né? Não é Sayuri, fala Sayuri. Pronto. Hã? Gente, o tempo inteiro. Eu tô na cativeira, vocês inteirão. O quê? Tô na cativeira. Por quê? Vivo em função. O quê? De dar pra você. Não! Apá, eu tenho certeza que muitos aí, se ouvissem essa proposta, ia falar Ai, que delícia! Tô tendo certeza. Tu tá ficando doido? Ah, não me diga. Waller me disse que Boomerang deixou a força tarefa X. Então fiz umas investigações. Mais três criminosos de Central City estão fora do radar. Olha aí, o mestre dos espelhos me atacou também. Nós vamos fazer o seguinte. Peraí, eu tenho que ir lá em casa trocar de roupa antes da inauguração. Vamos com você. Não precisa não, tá tranquilo. Nós vamos com você. Qual a dúvida dessa daqui. Dá pra gente pegar três? Escolhe três. Eu vou pegar... Pega um pau aí. Você tem um ídolo e sonhar diversas vezes com ele, fazendo sexo, por diversas vezes. Qual é o seu maior ídolo? Ei, caraca. Você? Eu? Que merda, cara. Você deu mal, né, Serginho? É que eu sou do Ibama, pô. É, eu sou do Ibama. Eita porra! É que eu sou do Ibama. Eu tô tirando foto dos viadinhos com o Soto, entendeu? O que? Piranel, Piranel! Isso só porque eu tava testando ele. Ai, caraca. Ai, que delícia! Eita porra! Então, né? Tá. Você tá ficando doido? É! É! Hoje, nós estamos aqui no lugar do tiro. E nós vai, mano, hoje, sentar na bala. O que? O que? O que? O que? Rapaz, se eu não me engano, esse rapaz aí, eu esqueci o nome dele, cara. É, o Rodrigo? Rodrigo Fernandes? Sei lá, enfim. Eu acho que ele tinha um outro canal no YouTube e ele era cristão, cara. Mas eu acho que parece que ele tá meio desviado das virtudes aí, né? É uma pena, o canal dele era bom, era bem interessante, né? Agora tá se dedicando aí no... No Minecraft, não. No... Como é que fala? No Free Fire, né? É, enfim. Misturou as coisas, né? Infelizmente. Mas fazer o quê? Não que jogar Free Fire seja errado. Não é. Eu gosto também, embora já tenha um tempo que eu não jogo. Mas, cara, eu acho que não precisa se afastar pra jogar, né? Então, enfim, é... Complicado. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Amigo? Não foi no Ferrari aqui, né? Pau, eu não beijaria um homem aí, tá ligado? Não, não, não. Aí não cai nenhum, na real. Tá ligado? Nada sequer. Ai, que delíciaq! Ah, cara, não paria isso. Tem fora e nem dentro da cara. É o que eu amei genau. Né ih é da casa. Jh Eu não andei, cara! eu tô brincando fazendo personagem tô sabendo vai que coisa eu tô brincando brincadeira é uma brincadeira é tá legal é isso é porque eu tava testando ele o amigo de 1 a 13 não já tem meu candidato obrigado a ver se eu te dê meu óculos é pensando bem o meu amigo vai vender o seu voto por causa de um óculos você sabe que isso não se faz né não se vende o voto por causa de um óculos se vende o voto um bujão de gás ó hoje não esquece não é a s45 o amigo que tá um netbook o meu amigo a ostentação o meu filho e eu te dou minha mulher pô e agora meu amigo eu não queria fazer isso não mais o que é isso só porque eu tava testando ele eu passei no litoral quantos dias eu litorei você parece que é muito burro né velho 30 dias né velho se um mês é 30 dias tá errado isso aí eu não sei se eu pedir você me dá tô eu hein não 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 pera aí eu tô se eu pedir você me dá tô não o ghetto não tem informação você é grado aí o x 6 national o xixi hasVPN peiedo 1 tipo de و dá na cabeça a liderança da Gardenflow e 2 ew cor denen foi uma mas outros vídeos sendo tentas crescer a gente desnatado o bebe-lito franceses de Leite de macho mesmo. Ah, não tô escuro não, né, amor? Leite de macho mesmo. Agora eu vi. É bebeiro. Puto vacilou, cara. Não mora. Não sei que maneira de deixar alguém... Hum, sei que curioso tu é, né, mano? Não sei que curioso. Rapaz, a gente negão aqui é brabo, meu irmão. É brabo. Aqui é macho alfa, cara. Não cai nessas coisas, não. Macho alfa. Macho alfa é o macho alfa, rapaz. Tem conteúdo, tá ligado? Então é isso, galera. Esse daí foi o narrador piruleta pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido aí o nosso querido Emadomito, o narrador piruleta. O link desse vídeo dele estará na descrição do vídeo. É claro, se vocês quiserem mais vídeos, você já sabe o que tem que fazer. É só vocês comentarem para que eu saiba que vídeo vocês querem que o agente negão ou negão veja, beleza? Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos que eu estarei trazendo bem mais pra vocês, beleza? Até a próxima. E valeu! Tão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão? Querem me jogar minha faca? Exatamente. Alexandre Mária... Aaaaaaah...